Mas sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E aprendem de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos, o maior interessado nesta noite é em abençoar a tua vida, em dar dias de paz, te dar um sono reparador. Estamos aqui num propósito, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, aonde você estiver ao alcance deste alto-falante, aonde você estiver, querido, eu creio que o Senhor Jesus, Ele sim, tem o poder de mudar a tua história. Talvez você tenha passado momentos difíceis, angústia, depressão. Querido, sabe qual é a doença que vai mais se matar nesta terra? Não é o coronavírus, não é o covid, mas o maior vírus que mata é o pecado. Pessoas deste momento estão passando os dias terríveis. Pessoas deste momento estão tentando tirar as suas próprias vidas, porque a depressão chegou e chegou forte. A depressão chegou e chegou matando, arrastando doenças da alma, tristeza, sem vontade de vir, sem vontade de chorar. Mas como nós pregamos aqui, Jesus é a paz que excede todo entendimento. Querido, a paz que o mundo te oferece é uma paz de ausência de guerras. Mas a paz que Jesus te oferece hoje, como Ele disse, eu custo a paz, não custo como o mundo custa.